Fala pessoal, nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode criar a sua própria to-do list usando o Bicycle GUI. E essa to-do list vai ter duas funcionalidades principais. Adicionar novas tarefas e também de resetar pra que você comece do zero caso você queira. E claro, na verdade uma terceira funcionalidade é de marcar se ela está finalizada ou não. E eu vou te ensinar como fazer isso usando o Bicycle GUI do zero agora. Para que nós possamos começar aqui, você tem que ter três coisas instaladas no seu computador. Primeiro um editor de código, eu recomendo o VS Code, o Python e o PySimple GUI. O VS Code e o Python eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu te ensino exatamente como você pode fazer a instalação dessas duas ferramentas. E o PySimple GUI você pode fazer o seguinte. Abra aí o seu terminal e depois você vai digitar o seguinte comando. pip install pysimplegui. Lembrando que esse comando aqui só vai funcionar se você fez corretamente a instalação do Python. E se você está rodando o Mac ou Linux, você tem que usar o comando pip 3. Certo? Você pode apertar o enter aqui, ele fará a instalação e depois nós já podemos fechar essa janela aqui. Depois disso eu quero que você crie uma nova pasta, eu já criei uma nova pasta aqui chamada aula. E essa pasta vai ser usada no VS Code. Feito isso você pode abrir o seu VS Code. Então você vai abrir o VS Code. Eu vou ir aqui em file ou arquivo e depois open folder ou abrir pasta. Feito isso você pode ir aqui no desktop onde você criou essa pasta e selecionar nela através do select folder ou selecionar pasta. A aplicação será basicamente o seguinte, você tem uma janela e aqui dentro dessa janela nós teríamos alguns campos. O primeiro campo vai ser um checkbox, onde nós vamos marcar que está finalizado ou não a tarefa. E na frente dele nós teremos um campo de texto onde você pode digitar a tarefa em si que deve ser finalizada. Além disso nós teremos aqui dois botões. Um botão que vai servir para dizer que eu quero criar mais uma tarefa. E quando eu clico nele ele deve gerar mais uma linha dessa aqui que contém um campo e um checkbox. E também teremos aqui o segundo botão que será o botão de resetar. E esse botão de resetar serve para poder restaurar a janela ao seu estado inicial que é apenas um checkbox e um campo de texto. Então resetar e nova tarefa. Ok. Então essa é a ideia geral da nossa aplicação. Eu vou salvar essa imagem aqui para que nós possamos ter ela como base para o nosso design. E agora nós podemos criar a nossa aplicação. Vou criar aqui a aplicação. Vou chamar ela de app.app.py E aqui dentro nós vamos começar a fazer o nosso design. Então já que nós vamos fazer o design eu vou colocar aqui esse screenshot, esse print aqui do lado do VS Code. Ok. Então para começar aqui nós vamos importar o PysimpleGui. Então import PysimpleGui as SG. E aqui pessoal eu estou usando o SG porque ele vai ser um apelido para que eu possa chamar mais rapidamente as funcionalidades. Do PysimpleGui. Lembrando também que se você quer codar mais rápido, seguindo com o tutorial que eu estou fazendo aqui, você pode fazer a instalação gratuita do Kite. Se você quer codar mais rápido e mais eficientemente usando a inteligência artificial, recomendo que você baixe o plugin gratuito que funciona em vários tipos de editores de código e para várias linguagens de programações diferentes chamado Kite. Eu vou deixar aqui um link na descrição. É o primeiro link na descrição. Você pode clicar e baixar esse plugin gratuitamente. Eu uso esse plugin há muito tempo e eu acho que você vai gostar bastante dele também. E agora nesse caso, se vocês olharem aqui para a direita no meu design, nós vamos ter um botão de nova tarefa. E sempre que eu clicar em nova tarefa, ele vai gerar para a gente aqui uma nova linha que vai conter ali um checkbox e também um campo de texto. E para fazer isso, eu tenho que criar uma nova janela dentro do PySimpleGui. Então, para que eu possa fazer esse código ser chamado sempre que eu clicar nesse botão, eu tenho que criar uma função que cria esses elementos aqui, certo? Então, para fazer isso, eu tenho que criar uma função que cria esse layout. Então, vamos fazer isso aqui agora da seguinte forma. Eu vou criar uma função. Eu vou chamar ela de criar nova tarefa. E aqui dentro dessa função, eu vou definir algumas coisas. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir o tema. Nesse caso, para acessar o tema, você pode fazer o sg.theme e aqui dentro você passa, entre aspas simples, o nome do tema. Aqui nesse caso, eu vou usar o darkblue quadro, que é um dos que eu mais gosto. E abaixo dele, nós vamos criar o layout em si. E abaixo dele, eu vou criar aqui essa parte aqui, né? Esse layout aqui que eu vou chamar ela de linha. Linha. E aqui dentro, para criar um layout no PySimpleGui, você deve usar o abre e fecha cochetes. E dentro dela, você coloca as linhas de cada layout. No meu caso, eu vou apenas criar uma linha. E essa linha será apenas o sg.checkbox. Abre e fecha parênteses. E aqui, no caso, eu estou falando desse checkbox aqui. Como eu não quero nenhum texto dentro dele, eu preciso, obrigatoriamente, providenciar um parâmetro de texto. Então, eu vou simplesmente providenciar um parâmetro de texto vazio, para que ele não dê erro quando eu gerar esse elemento. Além disso, eu também tenho que ter aqui o elemento de input. Que, no caso, é esse elemento aqui. Então, eu venho aqui e também adiciono um sg.input. E aqui dentro dele, também coloco um texto vazio, para que ele não venha pré-preenchido. Para que você venha preencher com a sua tarefa. Ok. Feito isso, eu vou agora, de fato, montar o layout. E o layout, eu vou criar aqui uma nova variável. E dentro dele, eu vou criar um novo layout. E aqui dentro desses cochetes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma frame, através do sg.frame. E aqui dentro dessa frame, eu tenho que dizer algumas coisas. Primeiro é o nome da frame. Eu vou chamar ela de tarefas. Qual é o layout que vai ser inserido dentro dessa frame. No caso, eu vou inserir o layout que vai ser essa linha. E finalmente, eu vou estar adicionando um aqui, para que eu possa voltar aqui depois. E adicionar novas linhas quando eu quiser. Eu vou chamar esse elemento de container. E na linha abaixo, eu vou fazer esses dois botões que nós tínhamos falado mais cedo. E lembrando aqui, que como eu estou criando uma linha, eu preciso colocar essa informação dentro de cochetes. E aqui eu coloco uma vírgula. E abaixo dessa, eu vou colocar cochetes novamente. E aqui eu chamo o botão, sgButton. E aqui eu vou colocar o nome desse botão de nova tarefa. E na frente dele, eu vou ter um outro botão. Então, sgButton. E aqui eu coloco o nome de resetar. Perfeito. E agora, como eu já criei esse layout, eu posso usar ele dentro de uma criação de janela. Então, eu vou retornar aqui nessa função a janela chamada sgWindow. Onde o nome da janela será to-do-list. O layout que vai ser utilizado nessa janela será o layout que eu criei aqui em cima. Então, esse layout aqui. E além disso, você tem que especificar aqui uma propriedade chamada finalize. igual a true. Isso é necessário apenas quando você está trabalhando com a criação de janelas através de funções, que é o que eu estou fazendo aqui nesse caso, certo? Então, beleza. Basicamente, isso aqui deve gerar pra gente esse layout inicial aqui, certo? Então, agora que eu já tenho isso, eu posso, de fato, continuar aqui o processo. Então, aqui eu estou apenas, estou criando o layout. E agora eu vou criar a janela. Pra fazer isso, eu posso chamar o quê? Janela igual a, e aqui eu chamo a função que cria ela, criar nova tarefa. Vamos mudar o nome dessa função, não ficou legal. Vou chamar essa função, vou apertar F2 aqui, e chamar ela de criar janela inicial. Mais fácil. E vou dar um enter, ele vai renomear pra gente aqui. Então, aqui nós vamos criar a janela inicial, e agora eu posso criar as regras dessa janela. Para que eu possa verificar constantemente se algo novo está acontecendo na janela, eu preciso estar constantemente lendo os eventos que estão acontecendo ali. E pra fazer isso, eu posso rodar o comando while true, vou criar um loop, um last repetição, e aqui dentro desse last repetição, eu vou estar lendo todos os eventos e todos os valores que estão vindo da tela através do comando janela.read. Ok? Feito isso, agora eu tenho as informações dos eventos que estão acontecendo e dos valores que estão vindo da tela. E o primeiro evento que eu tenho que verificar aqui, é se a pessoa está tentando fechar a janela. E pra fazer isso, eu posso rodar o seguinte comando, event igual a sg.winclosed. E, caso seja winclosed, que a pessoa está tentando fechar o programa, eu vou rodar aqui um break. Faltou if aqui, né pessoal? If event igual a winclosed. Nós vamos rodar aqui o break para que ele pare a execução do programa. Então, se a gente rodar até o momento, o que nós temos? Vamos dar aqui um play. Nós temos essa aplicação aqui. Olha pra você ver. Ela já está bem parecida com o que nós queremos aqui. Porém, se eu clicar em nova tarefa, o que vai acontecer? Absolutamente nada. E aqui, resetar também absolutamente nada. Claro que eu posso marcar como finalizado ou não. Eu posso digitar aqui, mas eu não posso criar a nova tarefa e eu não posso resetar. Então, vamos criar essa funcionalidade agora. Vou fechar aqui. Nesse caso, eu tenho que agora reagir a esses dois eventos. O evento nova tarefa e o evento resetar. No caso do evento nova tarefa, eu basicamente quero o que? Que ele adicione uma nova linha, que no caso é essa linha aqui. Então, tudo que eu tenho que fazer nesse caso é o seguinte. Eu vou criar aqui uma nova condicional. If event igual a nova tarefa, que é este botão aqui, certo? Quando você clica no botão, ele gera um evento com o nome do botão. Então, o nome do botão é nova tarefa. Então, quando eu clico nele, ele gera um evento do tipo nova tarefa. E aqui, nesse evento nova tarefa, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a função janela.extendLayout. E esse extendLayout permite que você adicione novos elementos dentro de algum elemento. E nesse caso, aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro especificar qual é o container que vai receber essa informação. E no meu caso, o container que vai receber essa informação é essa frame aqui. E por isso que eu dei a essa frame uma key. Uma key chamada container. Essa key é uma forma de você identificar um elemento dentro de uma janela do PySimple GUI. Então, eu vou dizer que agora o que eu quero é que você adicione essa nova linha dentro dessa frame. Então, eu vou chamar aqui janela indexado de qual elemento? O elemento que tem a chave chamada container. E agora eu vou especificar aqui embaixo o que deve ser adicionado de fato. Então, nesse caso, eu vou só copiar esse layout aqui, que é o checkbox. Vou colocar ele aqui dentro. E agora, lembrando de como nós estamos tratando aqui do PySimple GUI, você está lidando com o quê? Com um layout. E um layout precisa estar fechado em colchetes. Então, eu vou fechar em colchetes para que eu tenha isso aqui funcionando corretamente. Beleza. Então, agora que eu já tenho isso aqui, vamos testar? Eu vou dar um play aqui. Vou minimizar essa janela. E agora, vamos clicar em nova tarefa? Olha aí. Nova tarefa funcionando com sucesso. Se você conseguiu chegar até aqui, digita aqui nos comentários. Eu cheguei na parte 2. Beleza. Então, agora eu quero resetar. Quando eu clicar nesse botão, ele tem que voltar apenas um aqui, né? Apenas essa tarefa inicial. Nesse caso, o que você pode fazer? Vou voltar aqui. Nós vamos criar uma nova condicional. Inclusive, deixa eu colocar aqui como LIF para economizar processamento. Não apenas IF. Então, LIF. E aqui eu vou colocar o evento for igual a. Resetar. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Agora vai entrar a lógica de ter criado essa função aqui. Nós temos que destruir essa janela anterior. Que, no caso, foi criada nesse momento aqui. E recriar ela de novo. Quando você faz isso, você apaga tudo que existia anteriormente. E cria uma nova janela. Contendo apenas o layout inicial. Que é esse layout aqui. Então, para fazer isso, é bem simples. Você pode vir aqui e dizer janela.close. E depois, você cria novamente, chamando janela igual a. E aqui você chama a função que cria ela. Que é criar janela inicial. Abre e fecha parênteses. Então, agora, se eu rodar aqui esse código. Vamos rodar aqui. Olha o que vai acontecer. Eu vou criar uma nova tarefa. Tá, tá, tá. Criar uma nova tarefa. Uma nova tarefa. Posso digitar aqui. Posso marcar como finalizado ou não. E se eu apertar em resetar. Ou. Ele reseta. E nós temos o layout indo aqui de volta ao zero. Olha que massa. Então, pessoal. Quero saber o que você achou dessa aplicação. Deixa aqui nos comentários. E me fala se você quer ver mais tutoriais dessa forma. E não esqueça também que se você quer rodar mais rápido. Você pode usar o plugin gratuito. Que é o kite. Que vai estar aqui na descrição desse vídeo.